Quatro... ... ... ... ... ... ... Paguei! Eu assumo, eu admito, foi ilusão, errei! Descuido, um desinzeiro do meu coração, te magoei! Fiz exatamente o que devia pra te ver chorar, e viver chorar. Só sei, se eu te importo e o erro de perdão, ou se te deixo ir. Mas eu vou voltar te procurar, tentar me exibir. Vim um erro na procura dessas que a gente faz, pra eu não olhar mais. Foi nessa hora, que eu vi a lista que era um feito pouco e sem relação. E você da minha gente, docemente mesmo é meu amor. E com os olhos cheios de água, disse que foi provadia. O que eu fazia, me foi embora. Foi nessa hora que a paz do meu sorriso desapareceu. Só não sei mais o que eu faço dessa vida, já não sou mais eu. Se tiver um jeito, me perdoe, pelo amor de Deus. Se tiver um jeito, me perdoe, pelo amor de Deus. Me perdoe, pelo amor de Deus. Mas eu vou voltar te procurar, a tentar me exibir. De um erro para o curas e amostas, que a gente faz, porque a gente faz. Eu vou levar e foi nessa hora, que eu me via, me senta no Facebook. E você na minha frente doce mexe menos em meu amor E com os olhos cheios d'água disse que foi covardia O que eu fazia e foi embora Foi levando minha paz o meu sorriso e desapareceu Já não sei mais o que faço dessa vida, já não sou mais eu Se tiver um jeito em hoje, pelo amor de Deus É isso aí galera, música do Bruno e Marron Quem gostou deixa o joinha, o like, compartilha, comente E até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu, abraço, fui!